Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Lucas, seja bem vindo a Rasa Lenda e eu to aqui hoje pra fazer mais um vídeo pra falar sobre jogos e videogames e joguinhos antigos e emuladores e coisas que eu amo Isso é uma coisa que eu gosto pra caramba É uma coisa que eu faço basicamente desde a época que não dava mais pra jogar em console original Tipo, sei lá, eu tinha um Nintendinho, eu tive um Master System, eu tive um Mega Drive Hoje em dia é muito difícil você conseguir um console desses ou mesmo você comprar jogos originais, porque eles não relançam isso daí Com exceção da Nintendo que ainda lança bastante jogos antigos Por exemplo, eu tenho um Wii U e ela relança jogos antigos pra plataforma Wii U Então eu consigo ir lá e comprar o jogo original, inclusive é baratinho, é tipo 5 dólares Geralmente essa média de preço aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos E é bacana porque você pode jogar numa tela um pouco maior, né? Na época a gente tinha uma telinha de, sei lá, 12, 14 polegadas De tubo feia pra caramba Então hoje em dia você tem uma tela mais legal pra jogar Você tem um controle sem fio, um controle mais confortável pra jogar e tal Mas nem tudo são flores, a gente tem alguns jogos, por exemplo, PlayStation 1 É uma coisa muito difícil de jogar Porque eu tenho um PlayStation 4, eu compro jogos originais, eu tento fazer tudo legalizado e tudo mais Mas é muito difícil, você não tem uma opção pra você jogar jogos do PS1 E eu diria que os 16 bits, a era dos 16 bits e dos 32 bits foram a época que eu mais joguei videogame Eu tinha, tudo bem né, você é criança, você tem mais tempo livre e tal Então eu joguei muito assim, eu joguei, sei lá, tipo PS1 tem uma biblioteca de, eu não sei, eu não lembro direito Mas eu acho que eu já vi no Wikipedia que é tipo, mais de 2 mil títulos, é coisa pra caramba E sei lá, eu diria que eu joguei pelo menos um quarto desses Tipo, eu joguei muito jogo, eu lembrei de muita coisa E alguns, assim, estão no meu coração pra sempre, assim Jogos fenomenais, como Final Fantasy, como Resident Evil, como Crash e tantos outros, assim Se eu for fazer uma lista aqui vai ficar desonesto, porque a lista é muito gigante Tem vários, Highland Hill, o primeiro, meu, que, 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 nossa Tenho muita nostalgia por esse jogo Eu joguei com meu amigo Victor, um abraço pra ele Daniel Krasus, eu joguei com ele também Crash Team Racing, que era o jogo de Crash de corrida Por mais bobinho que fosse, a gente jogava com a molecada do bairro e tal A gente juntava todo mundo e competia, fazendo aquele lance de timer, trocando memory card Meu, era tipo, nossa, era uma época muito, muito animal E, bom, por que que eu tô fazendo esse vídeo? Pra dizer que eu continuo jogando esses jogos, né Obviamente eu não posso fazer isso na mesma quantidade de tempo que eu fazia antes Porque eu não tenho mais tanto tempo disponível Tenho que trabalhar, tenho que, né Fazer meus projetos, tenho que fazer minhas coisas Mas o tempinho que eu tenho livre, assim, que eu gosto de relaxar Que eu gosto de fazer uma coisa Né, o meu hobby, assim É jogar esses emuladores, os jogos antigos e tal Inclusive, uma curiosidade, a primeira vez que eu vi um emulador na minha vida, assim É... foi de Game Boy Eu jogo... sei lá Nenhum colega meu, assim, tinha Game Boy na época e tal Mas se falava muito dos jogos de Pokémon Os primeiros, o vermelho e o azul E... a única forma da gente jogar isso era através de emulador E a gente trocava os emuladores por disquete E os jogos também E tinha que fazer um esquema de zipar eles E colocar em vários esquetes porque era muito grande Meu, era... nossa, era muito trabalho pra conseguir Mas a gente curtia tanto, a gente queria tanto que a gente fazia tudo isso aí E acabava que dava certo, nossa Era muito bacana mesmo Bom, é... o jeito que eu emulo os jogos hoje Por exemplo, 90% dos jogos que eu emulo hoje são Ou de Super Nintendo ou de Playstation 1 E o jeito que eu faço isso é utilizando o meu Mac, que tá aqui Usando o emulador OpenEMU Que é um emulador open source que tem pra Mac Que é sensacional, eu vou mostrar ele pra vocês E também o meu controle do PS4 Que é sem fio, ele conecta via Bluetooth com o Mac Que fica muito legal E ele tem exatamente o mesmo design de botões do Playstation 1 Com exceção do botão Select e Start Que viraram Share e Option E... o resto é idêntico Então eu consigo mapear todos os botões pros botões originais do Playstation 1 E a mesma coisa pro Super Nintendo, né? Com exceção que ele tem menos botões Então fica compatível do mesmo jeito E... bom, vamos lá Vou mostrar pra vocês como é que eu faço Bom, a primeira coisa que eu vou fazer É abrir o System Preferences Que deve ser preferências de sistemas, caso você esteja usando em português Você vai no menu de Bluetooth, né? Eu tenho o meu mouse aqui que tá conectado E eu vou mostrar aqui na outra câmera como é que eu faço Eu pego o controle do PS4 Isso no próprio site do OpenEMO Você pode encontrar essas informações oficiais Mas é tão ridiculamente simples que eu vou mostrar aqui rapidinho e tal É o seguinte, ele tá desligado, né? Você segura o botão o PS Que é o botão Home, eu acho que chama, não lembro Você segura ele e o Share ao mesmo tempo Segura ele por uns 3 segundos Ele vai começar a piscar Desse jeito aqui Que é só pra dizer, tipo, estou sincronizando com o Bluetooth E agora como você pode ver aqui na minha tela Apareceu, né? Wireless Controller Você clica em Pair Rapidinho Olha lá, já apareceu Connected Uma coisa que você vai reparar É que quando ele terminar de conectar A luz do controle do PS4 fica estável Ela para de piscar Ela fica acesa o tempo todo Isso significa que está sincronizado Beleza, então vamos continuar aqui Eu vou abrir o site do OpenEMO Aqui tem algumas screenshots Algumas demonstrações da interface Do que ele faz, dos controles Tem bastante material lá Tem um FEC em algum lugar aqui Deixa eu ver onde é que está Ah, acho que agora é isso Eles mudaram o nome para Help Mas é, enfim Tem várias informações aqui De tudo que você precisar E ele é legal porque é o seguinte Ele, além de ser open source, né? Vocês podem ver que eu estou aqui no GitHub Ele é open source E ele utiliza vários outros subprojetos Então, por exemplo Eles não escrevem um emulador Para cada plataforma Eles já utilizam uma engine Para as plataformas Mas ele, assim, ele reutiliza, né? Ele não cria uma para cada O que é bem mais interessante Bem mais inteligente E aqui tem um screenshot É uma interface bem bonita até Eles lançaram recentemente a versão 2 Ficou mais bacana ainda E aqui são todas as plataformas Que eles suportam, né? Então, você tem o Atari 2600 Que é muito famoso Utiliza o Stella Que é o emulador mais famoso dele Tem os Game Boys Tem o Nintendinho 8-bits Tem o Nintendo DS Nintendo 64 Tem o Mega Drive Que é famoso também Master System, Playstation E por aí vai Tem até o Virtual Boy Acredite se quiser E eu joguei Eu já joguei uma vez pessoalmente Foi uma experiência bem diferente Um amigo meu Ele é japonês A família dele era do Japão E a mãe dele trouxe do Japão E é uma experiência bem diferente E assim Dá pra entender porque Que ele não fez sucesso Diferente no sentido de ruim Tá? Entenda no sentido ruim Mas o emulador assim Ele funciona perfeitamente Apesar que os jogos Não são muito bons Então foi mais uma curiosidade E aí eu testei ele Virtual Boy Eu testei o jogo do Wario Caso você esteja curioso Mas enfim Beleza Já Tenho ele instalado aqui Eu vou abrir o emulador Esse aqui são meus jogos de PS1 Tá? É... Eu não peguei essas capinhas Ele coloca automaticamente pra gente Eu tenho por exemplo Jogos de Mega Drive É... Jogos de Super Nintendo Ah mas jogos de Super Nintendo Eu... Tá tudo na pasta ainda Ainda não passei pra cá Mas de Atari eu já passei por exemplo Não tem as capas Mas você pode ver que tem vários aqui Né? Aqui é mais que eu tenho Tem alguns de Game Boy Não só tem um de Game Boy Que é o Pokémon Tem alguns de Game Boy Advance Eu deixo tudo no meu... No meu Dropbox Mas os de Super Nintendo Por exemplo É... A grande maioria das vezes Eu jogo no próprio Wii U Porque eu tenho como comprar O jogo original lá Então eu prefiro Mas eu tenho algumas ROMs aqui também Porque não estão disponíveis lá Mas enfim Vamos pro que interessa Eu vou rodar um jogo aqui De Playstation Deixa eu ver Eu usarei recentemente Resident Evil 2 Com a Claire Disco 2 Muito bom, muito bacana É... Tudo bem Vou abrir o Resident Evil 2 aqui então Só pra gente... Só pra poder demonstrar Pra vocês Vou colocar o full screen E beleza Já tá funcionando Meu controle continua sincronizado aqui Vou mostrar pra vocês que dá pra jogar Por aqui Tcharam! Tô jogando... Pelo... Controle... Tcharam! 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 Um controle sem fio Se tiver né Podendo jogar � a liga sem ser... Fazendo um monte de gambiarra com o amulador e tal E... É isso que eu queria mostrar na realidade Né? O que que eu faço? Eu ligo meu Mac Esse meu Mac tem uma entrada... Uma saída HDMI Então eu ligo ele direto na minha TV da sala Aqui no meu escritório Eu não costumo jogar aqui não Eu jogo na sala mesmo E aí eu jogo A saída HDMI dele joga pra TV Que joga pro subwoofer também, pro home theater E aí tem uma TV maior Um som legal, melhor do que jogar no próprio Mac E eu fico sentado No sofá, sem fio Que na época do PS1 não era possível E eu tenho uma experiência muito mais bacana Do que na época Com toda a nostalgia e tudo mais E como eu falei, não são só jogos de PS1 Você pode jogar jogos de Super Nintendo, de Mega Drive Lembrei o que eu ia falar Eu fecho o Mac e ele fica somente na minha TV Ele mostra tanto que eu faço no Mac direto na TV Então o Mac fica ali Como uma coisa secundária Ele só tá rodando a engine do jogo mesmo Mas a tela tá Tô usando uma tela só, que é a minha TV E aí o mouse sem fio fica no sofá comigo Então eu consigo clicar nos jogos Mudar os jogos a hora que eu quiser Deixa eu abrir o joguinho do Sonic aqui Bom, então esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham curtido Coloquem aqui nos comentários quais jogos vocês gostam de jogar Quais emuladoras vocês usam O que vocês recomendam em jogos antigos Vamos trocar ideias sobre tudo isso daí Porque é uma coisa que eu gosto muito Beleza? Um grande abraço Até mais, tchau tchau